Bom dia, estamos aqui hoje, dia 20 de agosto de 2020, quinta-feira. Recebemos resultados de 176 amostras de coletas de exame para coronavírus. Dessas 176 amostras, 37 delas voltaram positivas, correspondendo a 21% das pessoas que procuraram serviços públicos e privados de saúde com síndrome gripal estão com coronavírus. Hoje, o município de Araraquara soma 2.793 casos confirmados de coronavírus. Mais informações sobre os números de internados e também deliberações do Comitê de Enfrentamento do Coronavírus, logo mais no nosso boletim na hora do almoço. Tenham todos um bom dia e fique em casa.